Tá de pistola na cintura, copo na mão, baseado na boca É um trago e uma sarrada, na buceta das novinha louca É um trago e uma sarrada, na buceta das novinha louca Ela que é o DJ do baile, que tá de glock na cintura Ela que é o set belo, que tá de glock na cintura Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta, fala cara Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta, puta Ela senta a frente e chupa Ela mama no meio do baile, ela mama no meio da rua Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta, fala cara Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta, foi Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco está 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 Mama, 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 o活o Mama, 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 ojalete Mama, todo mundo, pra beber leite Sei que eu tô preparado e o motel é no carro Jardinha se concentra e bate com a bunda Sei que eu tô preparado e o motel é no carro Jardinha se concentra e bate com a bunda No sapo sei que eu tô preparado e o motel é no carro Jardinha se concentra e bate com a bunda E aí GSP, como de costura? Tão de costura na cintura, copa o amor baseado na boca É o trago e uma sarrada, na buceta das novinha louca É o trago e uma sarrada, na buceta das novinha louca Ela que é o DJ do baile, que tá de Glock na cintura Ela que é o set belo, que tá de Glock na cintura Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta, fala caralho Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta, puta Ela senta forte e chupa, ela senta forte e chupa Ela mama no meio do baile, ela mama no meio da rua Que que ela é? Que que ela é? Puta, fala caralho Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta, oi Uma noite com Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar todo mundo pra beber leitinho Vai mamar todo mundo pra beber leitinho Sei que eu tô preparado, e o motel é no carro Jardinha se concentra e bate com a bunda Sei que eu tô preparado, e o motel é no carro Jardinha se concentra e bate com a bunda No saco, vê que eu tô preparado, e o motel é no carro Jardinha se concentra e bate com a bunda